Essa puxada de fole A baladeira no pescoço Bolacha e água no gordão Saia pelo mundo afora Sorrindo livre a campear Cantarolando sem ter hora Sem prece, sem querer voltar Garoto livre, menino de fato Moleque de mato, travesso e feliz Respira e sonho, vive poesia Desenhei meu mundo do jeito que eu quis Garoto livre, menino de fato Moleque de mato, travesso e feliz Respira e sonho, vive poesia Desenhei meu mundo do jeito que quis Falava com as laranjeiras Ouvia a voz dos animais Abria e fechava a porteira Sem prece, sem olhar pra trás Banho de rio, cachoeira Tibungo, no engenho puxando ao finim Correndo pela vagaceira Que saudade que eu tenho de mim Garoto livre, menino de fato Moleque de mato, travesso e feliz Respira e sonho, vive poesia Desenhei meu mundo do jeito que eu quis Desenhei meu mundo do jeito que eu quis Garoto livre, menino de fato Moleque de mato, travesso e feliz Respira e sonho, vive poesia Desenhei meu mundo do jeito que quis E os bailes lá do Três Atléticos do Azeirense A gente com medo de levar a corte das meninas Porque levar um corte no forró é complicado Aí a gente perguntava assim Ô menina, se eu te chamasse pra dançar tu ia? Se ela dissesse não? Aí a gente dizia, ainda bem que eu não chamei Garoto livre, menino de fato Moleque de mato, travesso e feliz Respira e sonho, vive poesia Desenhei meu mundo do jeito que eu quis Garoto livre, menino de fato Moleque de mato, travesso e feliz Respira e sonho, vive poesia Desenhei meu mundo do jeito que eu quis Garoto livre, menino de fato Moleque de mato, travesso e feliz Respira e sonho, vive poesia Desenhei meu mundo do jeito que eu quis Garoto livre, menino de fato Moleque de mato, travesso e feliz